Olá, o meu nome é Gastão Lorena de Seves e sou da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e venho-vos apresentar a ideia de vínculos. Mas antes de o fazer, tenho uma pergunta. Acham que é fácil celebrar, negociar e escolher os melhores contratos para vocês e para os vossos problemas? A resposta é provavelmente não. Porquê? A maior parte dos portugueses, tal como vocês, desde 2014 tem vindo a procurar o termo contrato e advogado de forma exponencial. E é assim que surge a nossa ideia. A vínculos é uma plataforma online em que podem inserir o vosso problema e através do nosso sistema de inteligência artificial selecionamos o melhor contrato para tratar de vossa questão. Após isso, temos dentro da nossa plataforma um sistema de negociação parte a parte. Ou seja, vocês negociam com a pessoa com quem vão contratar. Nessa plataforma, têm, com a nossa inteligência artificial, as melhores cláusulas e esquemas de negociação para garantirem que a vossa posição é a melhor possível dentro desse contrato. Por fim, de forma simples e segura, com sistemas encriptografados, têm uma assinatura digital onde só têm de pôr o vosso PIN de segurança. Ora, como é que a nossa ideia é rentável? A nossa ideia rentabiliza-se de duas formas. A primeira, muito simples, temos um marketplace em que sociedades de advogados, quando os contratos se tornam demasiado complexos, os clientes podem aceder diretamente a um advogado on-call que irá prestar a assessoria jurídica necessária para celebrar esse contrato mais complexo. Pense, temos contratos simples, como por exemplo, um arrendamento de vossa casa para viverem, ou podemos ter contratos muito complexos, como fusões e aquisições. Portanto, de vários níveis de complexidade, são necessários ou não, com o auxílio da nossa plataforma, advogados. Por outro lado, para além das comissões que essas sociedades de advogados pagam para estarem no nosso marketplace, ainda temos possivelmente outros clientes, como por exemplo, bancos, para prestarem créditos associados a contratos, seguradoras, seguros relacionados com o objeto do contrato, portanto, por exemplo, com a vossa casa, e por fim, temos o nosso outro sistema de monetização que se baseia em dados. Os dados não são dados pessoais, mas sim são os dados que recolhemos, anonimamente, com o vosso perfil de negociação. Ou seja, quando reagem de forma irracional e contra o que a inteligência artificial sugere, nós recolhemos esses dados para podermos estabelecer perfis gerais da humanidade e no mercado de como é que se comportam as pessoas em relação a, por exemplo, uma casa com piscina. Ou é diferente se a casa for encarnada. Eu estou mais disposto a correr um risco ou não? Isto tem um grande valor por serem dados estruturados, que vêm diretamente da nossa aplicação, permitindo-nos vender diretamente aos nossos parceiros. A nossa equipa é composta por três, uma jurista e dois alunos de direito, portanto, três pessoas relacionadas com a área de direito, e dois engenheiros. Um deles também tem especialização em inteligência artificial e o outro está agora a tirar o MBA, portanto, temos a nossa parte de business bem acautelada. E, por fim, peço para votarem em nós, para garantirmos que todos nós temos um acesso mais rápido e fácil para descomplicar a vida, que não é preciso ser tão complicada, Por isso, peço que votem embaixo. Obrigado.